Trabalhar 100% do tempo online ou ser um empreendedor digital é o sonho de muita gente. Mas o que poucas pessoas falam é como isso é difícil. Fala, Techers! Olha só, eu vou começar a produzir a partir de agora alguns conteúdos bem diferentes dos que vocês estão acostumados aqui no canal. Eu quero começar a falar muito sobre profissão, quero começar a falar muito sobre empreendedorismo digital e também sobre startups. Porque eu sempre dou dicas de softwares, de ferramentas, mas acho que agora a gente pode começar a falar de coisas ainda mais legais. E olha só, eu estou num momento profissional onde eu estou saindo daquela vida corporativa comum ou normal de ficar dentro do escritório 8, 9, 10 até 12 horas para começar a trabalhar 100% do meu tempo online aqui no TechZoom. E o TechZoom não é apenas um canal, não é só um canal no YouTube. Ele é um hub, então no TechZoom, nesse hub chamado TechZoom, eu tenho uma parte que é criação e produção de podcast, tem uma outra que é desenvolvimento e criação de interfaces ou até mesmo de aplicações educacionais, tem uma outra que é aqui do canal, que é para produção de vídeos e conteúdos, e uma outra para produção de cursos, onde se encontra o programador do futuro, que é uma forma de eu levar conhecimento para quem não pode pagar num curso tradicional. Então o TechZoom é esse hub onde eu consigo fazer várias coisinhas. E agora, há praticamente um ano, de um ano para cá, eu estou migrando para 100% do meu tempo online, onde eu quero criar todas essas soluções, inclusive já tem várias rodando por aí, mas agora eu cheguei num momento que eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Só que para chegar neste caminho, para chegar neste ponto que eu estou hoje, eu sofri e ainda até sofro um pouquinho, e por isso eu acho legal compartilhar com vocês, amigos Techers, que de repente pode ser uma força ou até mesmo uma ajuda para você sair aí desse momento que você pode estar. De repente você está dando tudo certo aí, mas pode ser que você está enfrentando algum problema. Então quem sabe eu posso te ajudar também. E eu vou falar justamente sobre este tema, sobre este assunto, porque na quinta-feira, dia 6 de agosto, agora quinta-feira agora, eu vou participar de uma live lá no canal Collab Play para falar sobre o que não te contaram sobre trabalhar 100% online. Vai participar o Diolinux, vai participar o Rodrigo Branas, e o mediador deste papo será o Paulo lá do Collab Play. Então eu, o Diolinux e o Rodrigo Branas vamos falar sobre essa questão de trabalhar online, ou 100% do seu tempo online. Só que eu também quero falar agora e dizer um pouquinho de como eu cheguei aonde estou e também como você pode chegar, como você também pode trabalhar online. Grandiosa, linda e bonita família. Na transição para o online, para o 100% online, eu tive que sentar com a minha esposa, com as minhas duas filhas, uma tem 8 anos, vai fazer 8 anos agora em setembro, a outra tem 12, e conversar e explicar que mesmo eu estando em casa, eu estou trabalhando. Só que isso não é fácil. Não adianta você falar, ah, não, a gente conversou lá e a gente decidiu. Passa um, dois, três dias, vai ter algum conflito, porque acontece alguma coisa, as meninas brigam e daí vem aqui na porta do escritório e bate para chamar. E quando eu estou em reunião ou estou trabalhando, é como se eu estivesse longe daqui, sei lá, no escritório, a 5, 10 quilômetros daqui. E daí, eu estando aqui, às vezes dá a impressão que eu posso ser acionado a qualquer momento. Então, no início, era assim mesmo. Eu estava aqui trabalhando, lá todo focado, de repente, batia na porta aqui do escritório, falava, ah, as meninas estão brigando, as meninas estão brigando. Tudo bem, eu como pai, eu tenho que ir lá educar, mas daí eu tenho o meu horário. Depois que eu terminar a minha atividade, no final do dia, eu vou lá, ponho as duas sentadas, uma olhando para a outra e vou tentar descobrir o que aconteceu e a gente vai tentar resolver ali da melhor forma possível. Então, tem todo esse processo. Eu, por ser casado, então, eu acho que é um pouquinho mais complexo. Você, tecker, que também é casado e está fazendo a transição para o 100% online ou empreendendo digitalmente, ou um projeto digital, me fala aí também se você passa por isso, porque, mesmo de repente você não é casado, mas tem o pai, a mãe em casa, o irmão, a irmã, e daí eles se sentem à vontade de ir aqui onde você estiver e ficar batendo, ficar querendo conversar durante o dia. Então, eu acho que essa é uma das partes mais complexas, uma das partes mais complicadas de você migrar para o 100% online ou para o home office mesmo que seja, porque não só você tem que estar focado nesse projeto, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor também precisam estar focadas e precisam entender que você está trabalhando, porque lá no final do mês, quando chegar a conta de luz ou a conta de água, se você não está trabalhando, vão cortar a sua energia, vão cortar a sua água ou até mesmo a sua internet. Então, tudo isso tem que ser conversado, mesmo eu tendo conversado com a minha esposa meses antes de tomar a decisão de migrar para o 100% online ou para empreender aqui no Tech Zoom, eu conversei, conversei, mas depois, quando a roda começou a girar mesmo, mesmo assim, nós tivemos alguns conflitos. Então, não tem como fugir disso, seja você solteiro ou casado, vai ter conflitos, caso você divida aí a sua casa com outras pessoas. Lógico que se você mora em um apartamento sozinho, aí os problemas são outros, mas também tem a parte ali do vizinho, tem o cara que fica furando a parede todo dia, fica com a serra elétrica. Então, são vários motivos, várias coisas assim que você precisa pensar quando for trabalhar online, porque você vai estar ali basicamente ou pelo menos 90% do seu tempo em casa. Então, esse é um ponto que você tem que pensar bastante. Inclusive, vocês devem estar escutando a Luna ou a Pandora latindo no fundo, isso é normal. E principalmente quando eu estou gravando vídeo, elas vêm aqui na minha porta para ficar latindo aí, acho que é para um gato que tem, sei lá. Então, é normal, você não pode se estressar com isso. Mas no início, você acaba ficando meio, opa, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, você tem que ser resiliente, tem que acreditar naquele seu sonho e conversa, conversa bastante com a família aí que uma hora as coisas entram no eixo. Agora, uma das outras coisas que também são complicadas e você precisa focar bastante é na abertura da sua empresa. Porque mesmo se você vai trabalhar informalmente, você tem que ter ali um MEI, uma MEI, ou você tem que criar uma empresa ali limitada, enfim, tem várias formas de criar empresa. Quando eu fui ver para criar a empresa do TechZoom, nossa, tem tantas nomenclaturas, tem tantas formas de você ter uma empresa, você fica até doido. E daí, para abrir uma empresa, sei lá, R$500, você abre a empresa. Só que daí, quando você vai ver e o negócio não começa a dar certo, para fechar essa empresa, você vai gastar três vezes mais que isso. Então, essa parte da empresa, essa burocracia que a gente tem para manter um PJ, manter uma empresa ou um CNPJ, é muito, muito complexo. Abrir é super fácil. Você tendo dinheiro para abrir a empresa, você vai abrir. Só que depois, para manter essa empresa, é super trabalhoso. Você tem que cuidar do imposto, porque cada nota que você dá, tem ali uma porcentagem que é imposto. E dependendo do serviço que você faz, ou que você está fazendo naquele momento, é um imposto diferente. Você também tem empresas que não querem aceitar nota fiscal, querem fazer, sei lá, caixa dois. Daí você tem que conversar, porque se entrar um dinheiro na sua conta e você não tiver como provar, dá também um monte de dor de cabeça lá na frente. Imposto de renda. Olha, é muito complexo você ter uma empresa hoje no Brasil. Mas isso também eu acho que não é só no Brasil, eu acho que é no mundo, porque você tem ali, quando você trabalha para alguém, você está lá no seu escritório, mesmo que você fique 12 horas por dia lá, você vai ganhar hora extra ou vai ganhar banco de horas. E lá no final você tem o seu lorite, o famoso contra-cheque, o dinheiro cai na sua conta e acabou. Você só paga lá o FGTS, desconta o seguro de vida, o seguro de alimentação, o vale alimentação, ou qualquer outra coisa que você tenha de benefício lá, que você paga um pouco e a empresa a outro. Acabou, o dinheiro é tudo seu. Agora, quando você tem uma empresa e você dá as notas, no final do mês você tem que mandar essas notas lá para o contador, o contador vai pegar e vai fazer o fechamento. Daí, às vezes, não está batendo o dinheiro que entrou na conta com o dinheiro que estão nas notas. De repente, você esqueceu de emitir uma nota e o cliente não pagou. Então, meu, é uma dor de cabeça sem fim. E essa questão também das vezes as pessoas não quererem te dar uma nota fiscal por um serviço que você está fazendo, não aceitam que você dê uma nota, é complexo demais e dá uma dor de cabeça. Você não tem como provar de onde está vindo aquele dinheiro. Depois, a hora que você vai fazer o fechamento, o negócio só complica. Então, essa parte do PJ, do CNPJ, é uma coisa que você tem que ficar muito ligado quando for abrir a sua empresa e estar bem sintonizado ali, encontrar um contador ou usar esses contadores, esses serviços online de contabilidade. mas você tem que ficar bastante esperto. Qualquer errinho vai te cobrar bem caro lá na frente. E, ó, já me cobrou. Então, por isso que eu estou falando. E olha que a minha empresa é super jovem, né? Pequenininha e ainda tem nada demais, assim, sei lá, tem um ano, um pouco menos, um pouco mais. E, olha, já me deu dor de cabeça. Então, fica ligado nessa questão do CNPJ. Se você está com a intenção mesmo de empreender, de ser um empreendedor digital, mudar 100% do online, trabalhar mesmo de verdade com isso, é importante que você veja essa questão de abrir uma empresa ou um MEI, enfim. Você vai atrás de um contador e procura saber sobre isso. E há um assunto também que eu quero falar mais no futuro. Se você acha legal, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer a gente trocar uma ideia. Como a minha intenção também não é te desanimar, mas é falar a real mesmo, porque, às vezes, ninguém fala a real, eu quero dizer algumas coisinhas que deram certo. Minha qualidade de vida, meu, bum, subiu, assim, eu estou vivendo muito melhor. Inclusive, eu engordei demais nos últimos anos. Agora eu estou entrando aí num pequeno regime, estou comendo melhor. Ainda como muita besteira, muito chocolate, muito sorvete, mas estou cortando isso aos poucos, porque se eu for radical também não vai dar certo. Na qualidade de vida, quando você muda para 100% online ou começa a trabalhar no seu próprio projeto, na sua própria empresa, melhora, que é uma beleza. Por outro lado, o estresse é maior também, porque se você não trabalhar, se você não fizer as coisas acontecerem, no final do mês, lembra da conta lá do boleto da água e da luz que você não vai ter como pagar. Então tem tudo isso também. Outra coisa, antes de eu tomar essa decisão, eu me planejei bem, eu trabalhei, eu trabalhava, peguei lá, tem o fundo de garantia que está guardado, está aplicado, tem uma outra reserva que também está guardada, está aplicada. Então, isso é muito importante, que você não saia, ah, hoje eu vou trabalhar 100% do meu tempo online, vou pedir demissão e acabou. Então, se planeja, espera aí, três, quatro meses ou enquanto você está trabalhando, já cria lá o seu projeto, já começa a trabalhar, trabalha 60%, 40%, 60% do seu tempo lá na sua empresa e os outros 40% à noite quando você sai na sua ideia, no seu projeto. De repente, você quer criar uma empresa de hospedagem, você não precisa pedir demissão para fazer isso. Você cria a empresa, começa a oferecer ali a hospedagem apenas para os amigos, para você entender como tudo funciona e depois, quando você já estiver seguro, aí sim, você vai lá, falar com a empresa que você está querendo o seu empreendedor e de repente, quem sabe você não consiga um sócio, porque tudo depende, às vezes o universo vai conspirar para tudo dar certo. Então, você tem que estar ligado nas oportunidades. Então, você pode começar a trabalhar devagar e ir aumentando a porcentagem. 60% a 40%. Estou lá, 60% na minha empresa, no meu emprego e 40% à noite em casa. Daí, conforme você vai crescendo, olha que você vê que fala assim, putz, estou trabalhando 8 horas por dia na empresa e mais 8 aqui, estou dormindo, sei lá, 2 horas por dia. Aí, você começa a balançar, coloca numa balança isso, começa a analisar, coloca na balança e vê, opa, peraí, aqui já eu consigo me manter aqui. Então, aqui já é, daí você se programa para 90 dias, você, 3 meses, você finalmente migrar, fazer a transição para o 100% online, para o seu projeto online, para a sua empresa. Olha só, Tecker, tem mais um monte de coisas que eu deixei na pauta para falar, mas o vídeo já ficou muito longo, já estou vendo aqui que tem vários minutos aí, eu vou tentar na edição deixar menor, mas eu quero saber se vocês gostaram deste assunto, se vocês querem que eu fale mais sobre isso, e para tanto, é só deixar o seu comentário. E para a live do dia 6 do 8, quinta-feira, tem um link aí embaixo na descrição, o primeiro link da descrição, você já vai lá para o link da live e já pode clicar no lembrete. E como eu falei, o Dialinux vai estar comigo, o Rodrigo Branas também, e vai mediar esse papo o nosso querido Paulo do Collab Play. Então vai ser um papo super legal, eu te convido para a gente ir lá conversar ao vivo, assim você também já pode mandar a sua pergunta, se for algum outro assunto relacionado a esse vídeo, já anota aí também, deixa nos comentários aqui, depois comenta na live também, que assim a gente consegue bater um papo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos, além é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast, valeu!